Fim! 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 Volta, vai! Vem o Triki-Triki! Solta! Solta! Eu e ele vamos falar agora. Hã? Eu e ele vamos falar. Mas pronto! Vá! Triki-Triki! Dale! Fundo! Triki-Triki! Dale! Triki-Triki! Dale! Claro! Minha mãe! Olha! Tira uma foto comigo, por favor! Obrigado! Já tirou? Fonix! Ele é rápido! Não dá, Sandra! Ai, já! Concentra, Sandra! Concentra! Pois é, Sandra! Fon-me! Sandra! Sandrinho! Não batas mais na mesa que isso é que estraiga! Hã, portanto, quem quiser pesquisar é só ir à internet e pesquisar RT Car e vêem lá aquele stand. Há carros ali, pessoal! que vale para todos os gostos, todas as maneiras e, principalmente, para todas as carteiras! Portanto, let's go, família! Let's go! Não se esquecendo! Oh, cala-te! Então, mano! Não se esquecendo! Não se esquecendo! Não se esquecendo! Não se esquecendo! Bora, bora! Mano, grita! Martim, Martim! A torcida! E a torcida! Martim? Martim? Eu! Bora, bora! Acredito! Bora! Sim! Bora! Acredito! Eu! Ai! Acredito! Ai! Queque! Bora, pá! Faz conta que estás a come e come! Come e come! E eu sou o movemine! Como é que é, Sandra? Está-se lá ou não? Tens de ser um pouco mais alta! Ah? E tens de ter cabelo! Sabias que um chaval gosta de ti? Quem? Caralho! Fonix! Fonix! Tu és tu piso que eu vás me deu, mano! É, meu! É! Bria! Brio! Podem clipar aí! E pôr, mano, num clip é o vufflebox! Caracas! Eu só bati assim com a cabeça! O que é que ele estava a dizer? É pá, mas não calha mal! Vinho dele não calha mal! Vinho dele não calha mal! É para subir? Ih, está-me matando. Só que era para dar reset. Ué, ué, digo eu. Espera que dá certo. Vamos, é não. Não valeu não, não valeu não. Ixi, e as ideia? Um, dois, três. Tricky, tricky. O que é? Vai, agora é isso. Vai, estão a falar o tricky, tricky. Tens de falar alto, que é bastante ouvido. Vai, um, dois, três. Tricky, tricky. Vai, tricky, tricky. Dá-lê, dá-lê, dá-lê. Tricky, tricky. Aguenta, faça o que eu falo. Não, eu vou, olha, olha para mim, olha para mim. Tricky, tricky, dá-lê, tricky, dá-lê. Ei. A sério, eu não indita, meu. Que nervos, o cara está do... Três vezes para reeditar e não reedita, Sandra. Eu não jogo, mano. A sério, mano. Olha, chee, chee, mano. Laves, mano. Que? Mais um. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Espera aí. O que é? 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 Ok, podem dizer que eu sou a bota. Não, isso é, bota aí pouco. É isso mesmo. Ai, eu tenho que ficar chateada assim. Mas tu, mas tu, ganda tanga, parece que eu sou um ganda mentiroso. Ah, ok, peço desculpa. Foi a forma como desceste, mano. Olha, viste, olha. Olha, mas pronto, achou. Tira toda a chave, tira, tava a brincar. Eu já percebi, já percebi. Eu já percebi. Já nem falo. Não, desculpa, Sandrinha. O pai levou mesmo isso, tipo, apai, estás a ver? Sei lá eu, se fosse a Itália. Nunca me disseste. Não sabia como. Tu não sabes que eu fui a Itália. Tenho fotografias. Eu e Itália, mas em China. Não, não sei. Onde é que estás? Ah, mano, não sei se vai dar para ouvir. Mas olha, fode-se. Fode-se, mano. Fode-se, mano. Fode-se, se eu ficar em saúde. Foi, Gigi. É o Gigi. Não, não, não. Não é impossível me perder, não. É impossível a cinza. Eu sempre acredito em vocês, mano. Olha que croce. Gigi, Gigi, Gigi. Fiz as coisas, não fiz? Fiz, é? Fiz. 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 Vocês fazem esses vídeos. Eu saco sempre os vídeos e faço depois um vídeo a agradecer a vocês por esse apoio incrível. e gosto também de partilhar. Quais. O pai está mais carequinha. Mas está bacana, ok? Melô? Está bem parecido aí ao pai. Pai Sandro, sou o rapaz que o Sandro deu o primeiro autógrafo. Boas! Divis, cara! Caronas! E foi mesmo. O primeiro autógrafo. O primeiro autógrafo foi a tico. O Sandro nunca tinha dado um autógrafo a ninguém. Foi o primeiro autógrafo ontem. Ontem, ontem ainda chegou a dar uma quantidade. Diga. É zero build. Eu sei sei. Não, mano. Vai ter uma zero build e outra. Só o que escapa mal. Olha aqui, mano. Eu vou... Vou-vos mostrar. Zero build. Zero build. Dois. Sol. Sol. Oxe. Ah, Badrinha. Eu estou pintando este cabelo, Badrinha. Gostaste? Sim. Triste. Sim. Ah, filha da mãe, mano. Golou, Bruno Fernandes. Tem um peidei, meu bonito. Ai, ai, Sandrinha, Sandrinha. Existe uma jorrada. Olá, Simen. Podes querer, mano. Mas mesmo assim, um gajo mandando eles ir ver se está a chover. Eles não vi, mano. Eles só conseguem ver... Não, não estamos a ver, Rodrigo. Não estamos a ver. Ramalho. Se tiveres a oportunidade de refresh, podes ir. Não tens muitos medos. Se alguma coisa der bosta, jogas para os white, ok? Ok. Tá. Volta. Ai! É parceiro, meu! Tô! Fuuu! Puuuuuuu!